Fazer cinema ou televisão exige técnica, não é fácil, é muito difícil. Tem um método que é o mais conhecido, atribuído a um homem chamado Stanislavski Konstantin, Sergei Revich Stanislavski, ele praticamente levou a vida inteira para apanhar essas técnicas de vários lugares, de vários países, de vários intérpretes, de várias escolas, para formalizar uma metodologia pela qual você se torna um profissional nessa área. E ele foi muito mais além, porque o método se aplica não só para um ator, para uma atriz, mas para qualquer artista. Você é um pintor, você é um fotógrafo, você é um artista que seja Stanislavski é fundamental para o seu crescimento, seu crescimento profissional. A gente vai começar pela coisa mais básica que existe, porque quando você vai interpretar um personagem, você recebe um texto, você recebe um roteiro e você tem que estudar esse personagem, mas estudar o quê? O que eu preciso estudar, o que eu preciso aprender para eu poder interpretar aquele personagem? O que eu preciso para viver aquele personagem? E é disso que se trata esse curso. Dois tipos básicos de ação, porque na verdade se você for dividir tem outros tipos, outras classificações, mas vamos, estamos pegando mesmo do começo, né? Então, da base. Ação literal e o outro tipo é ação essencial. Na frente de ação essencial coloca objetivo, entre parênteses, porque é uma outra forma como ela é chamada. Literal, por exemplo, eu levantei, no roteiro vai estar escrito assim, Jorré Alves Breit, levanta-se da cadeira. E dá dois passos à frente. E volta a sua cadeira. Dá-se no roteiro. E senta-se novamente. Ok. Isso é uma ação literal, porque da forma como você lê a literalidade das palavras, é como você vê na tela. Eu levantei, eu caminhei, eu voltei e sentei novamente. Então, essa é uma ação literal. E a primeira coisa que você faz quando você pega um roteiro, é separar a ação literal, você marca toda a ação literal, e depois você vai separar a ação literal, que é a ação essencial. Então, se eu digo para vocês que a ação literal é essa ação física, ou seja, na literalidade das palavras, eu me levanto, eu caminho, eu dou um soco, eu saio pulando e por aí vai, o que vem a ser a ação essencial? Eu falo uma coisa, por exemplo, eu falo que o... Eu falo, eu digo assim, Maria, eu te amo. O que é o literal aí? O que você entende? O que foi que eu disse? O que eu não faltar no caso da ação? Tá, o literal assim, por exemplo, eu peguei o exemplo de Maria, eu chego para Maria e falo, Maria, eu te amo. Quando você vai no dicionário, a palavra amar, o verbo amar, ele tem um significado. Qual é o significado? O que você entende que eu estou dizendo para Maria? Você entende que eu estou dizendo que eu gosto dela, que eu tenho todo o carinho por ela, que eu tenho um sentimento por ela, é um sentimento que não é um sentimento raso, é um sentimento profundo, é um sentimento forte, porque o amor, ele tem essa profundidade. É isso que você entende, isso é a literalidade da palavra. Então, quando eu digo, eu te amo, Maria, a ação literal é o fato de eu dizer, eu te amo. Agora, o que que vem a ser a ação essencial? A ação essencial, eu pedi para vocês colocarem entre parênteses aí, é objetivo, então, eu estou passando esses termos para vocês estarem familiarizados, porque quando vocês receberem um personagem é para fazer de um diretor, vocês vão fazer um filme e você recebe um personagem. Muitas vezes o diretor, ele te passa uma ficha para te ajudar a construir o teu personagem. E aí, às vezes, tem esses termos e você precisa saber o que é isso, por isso que eu estou passando esses termos para vocês. Objetivo, a mesma coisa que a ação essencial. Agora, por exemplo, se eu estivesse sendo cínico com Maria, na realidade, eu não amo ela coisa nenhuma, eu odeio ela, se eu pudesse, eu cortava o pescoço dela fora. Mas eu chego para ela e falo, Maria, eu te amo. Literalmente, eu estou dizendo que a amo, mas a intenção, aí, uma outra palavra que vocês podem colocar aí na frente de objetivo. A ação essencial é a intenção por trás da literalidade, da ação literal. Então, a gente tem uma ação literal e, para toda a ação literal, atrás, você tem uma ação essencial. e o que que é? É uma intenção. A ação literal, eu me levantei, eu dei dois passos, eu poderia ter dado três, quatro, por que que eu dei só três passos? Eu volto e eu sento novamente. Ok? Qual foi a minha intenção aqui em fazer isso? Alguém pode dizer? Qual foi a ação essencial por trás dessa ação literal? A intenção, muito simples, a intenção foi fazer com que vocês entendam o que é uma coisa e o que é outra. Então, eu estou demonstrando através de um exemplo, muito prático, o que é uma coisa e o que é outra. Então, a intenção é que vocês aprendam o que é ação essencial e o que é ação literal. Essa é a minha intenção, eu não precisava levantar. Mas como tem essa necessidade de passar esse conhecimento para vocês, então eu levantei para exemplificar, para ficar mais claro. Então, eu tenho que marcar, eu tenho que fazer uma coreografia de todas as minhas ações físicas. A hora que eu pego, o momento que eu pego no talher, o momento que eu levo esse talher à boca, o momento que eu pego o copo de vinho, que eu tomo esse vinho, o momento que eu pego o guardanapo, limpo a boca, o canto da boca, tudo isso você tem que marcar, porque muitas vezes não está escrito no roteiro. Então, aquilo que não está escrito no roteiro, você tem que marcar, você tem que acrescentar, para não ficar uma coisa falsa. porque se você está almoçando com alguém, você não fica parado o tempo todo, você está fazendo alguma coisa. Sempre você está fazendo alguma coisa, mas você tem que ter consciência de tudo o que você está fazendo em cena. E aí tem uma outra coisa, por exemplo, você vai usar essa ação literal, ação literal como foco da tua atenção. Por exemplo, qual é o momento que eu vou olhar nos olhos da minha namorada? qual é o momento que eu vou olhar na comida? Qual é o momento que eu vou olhar para outra direção, que não seja nem a comida, nem a minha namorada? E para cada ação que eu criar, que não, digamos, não esteja no roteiro, obviamente que não vá returpar o texto, mas que cabe ali dentro, eu tenho que criar uma ação essencial. tudo isso tem que ter uma intenção. Por que que nesse momento eu olho nos olhos da minha namorada e não na comida? O que é que eu quero dizer para ela com o meu olhar? O meu olhar tem que dizer alguma coisa, ele não pode ser um olhar vazio do nada. Eu estou olhando para ela, mas aí eu estou pensando, eu estou pensando em alguma coisa que eu esqueci em casa, qualquer coisa assim. tudo bem, se isso faz parte da cena, se essa é a preocupação do personagem, tudo bem, eu posso estar com um olhar olhando para ela, mas um olhar perdido, porque eu estou tentando, eu estou lembrando de uma coisa que aconteceu, alguma coisa que eu esqueci, então eu estou com mais preocupação. Mas isso, eu tenho que ter consciência completa disso daí. Super objetivo. Já temos ação literal e temos ação essencial, que é a mesma coisa que o objetivo, né? Sendo ação essencial um objetivo, o que é o super objetivo? Então, assim, o super objetivo, o que é o super objetivo? É aquilo que se você tirar do personagem, ele perde a razão da existência dele. Ele não vive sem aquilo. Então, ela definiu muito bem. Olha, o objetivo é a intenção, né? Uma intenção. Se eu tenho um super objetivo, eu tenho uma intenção maior. que eu posso definir como sendo um sonho. Ou seja, como sendo a razão da existência dele. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem interessante aqui. João quer casar com Maria. E João vai fazer muitas coisas para atingir esse objetivo. Porque o sonho dele é casar com Maria. Só que casar com Maria é a intenção maior. Então, você pode ter um filme que a intenção maior, o sonho, a razão da existência do João é casar com Maria. que é o que ele mais quer. E se tirar isso dele, você está matando o personagem. Praticamente. Aí, o que vai acontecer? No meio do caminho, vai acontecer uma série de problemas, de dificuldades, que vai fazer com que João tome certas atitudes, faça certas coisas. Então, por exemplo, para casar, o que ele precisa? Ele precisa ter uma grana boa para fazer um casamento. Ele precisa ter muito dinheiro. Porque fazer um casamento, hoje, um casamento bem feito, assim, à vista das pessoas, vou falar assim, à vista das pessoas para fazer bem feito, depende de muito dinheiro. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai procurar um trabalho que dê condições para ele realizar esse sonho o mais rápido possível. E se no meio do caminho, Maria desistir, ah, não quero mais, o que vai acontecer com o João? Sim, mas, exatamente. Mas, de repente, ela pode não querer mais, mas ele vai desistir assim, ah, eu não quero mais casar com você. Ah, tudo bem. Não, ele vai lutar, né? Então, a intenção dele vai mudar de acordo com as circunstâncias. Então, a intenção maior é casar. Ele vai continuar querendo casar com ela até o final do filme. Se ele vai conseguir casar com ela ou não, é outra história. Mas, ele vai querer isso até o final, né? Então, ela não quer mais casar com ele. E o que ele vai fazer? Ele, agora, ele tem outro objetivo, que é reconquistar Maria. Então, ele vai fazer uma série de coisas com a intenção de reconquistá-la. Porque o sonho maior dele é casar com ela. Então, assim, ele sempre vai fazer uma coisa aqui, outra coisa ali, para atingir esse objetivo maior que é casar com Maria. O filme tem um superobjetivo. Agora, os personagens, cada personagem, tem o seu superobjetivo específico. O meu superobjetivo, por exemplo, pode ser antagônico ao teu superobjetivo. Imagina que o João e o Pedro querem casar com Maria. É o superobjetivo dos dois. Vai dar conflito aí, vai dar problema, né? vai entrar em conflito. Conflito de, né? Problemas de interesses aí. Então, e é isso que faz a história acontecer. São esses conflitos. A cena, ela tem uma intenção maior, que é mais ou menos parecida com o superobjetivo, só que é específico para aquela cena. E para você atingir aquela cena, tem uma série de problemas que são intenções menores. tem um especialista em roubo, né? Um cara ladrão, profissional, muito bom no que faz. Mas ele vai numa casa na intenção de dar uma manjada no ambiente para depois ele voltar e levar embora certos objetos, certas coisas de valor. Para ele conseguir isso daí, ele tem que conhecer o ambiente, saber detalhes. Esses detalhes que vão acontecendo no meio do caminho são intenções também, porque quando ele chega na sala, primeiro ele tem que descobrir onde é que as coisas de valor estão. Se estão na sala, se estão mais adentro da casa, né? Onde é que está isso daí? Como é que ele vai fazer isso? Então, ele tem uma série de problemas para conseguir vencer até ele chegar e efetuar o rombo que ele tem que fazer. Vamos imaginar que a casa tem cachorro. Já é uma dificuldade, né? Como é que ele vai passar pelo cachorro? Então, ele tem que saber se o cachorro é valente, como é que é o cachorro. Ele chega assim, ele já, a primeira coisa, vê se tem cachorro na residência. Segunda coisa, quando ele entra na casa, disfarçado de um técnico de antena ou qualquer coisa assim que seja, ele tem que descobrir se tem alarme na casa. Então, ele verifica na porta, ele vê se tem algum fio que identifique que tem alarme ali. Então, a gente já tem dois objetivos. O primeiro objetivo é descobrir se ele tem que na casa ter cachorro. segundo objetivo dele, descobrir se tem alarme. Terceiro objetivo, vamos dizer assim, que ele chega dentro da casa, então, ele tem que descobrir onde é que as coisas de valor estão, né? Para ele poder traçar o plano dele. Só depois de tudo isso feito, é que ele vai poder efetuar o roubo, que é a intenção maior, que é o objetivo. E as outras intenções, que também são objetivos, a gente diz que são problemas. são intenções menores. Você chega na sua casa e liga a TV. Aí você vê o cara entrando na residência. A forma como ele se comporta, você já sabe que é um ladrão. Por quê? Porque você já consegue ver a intenção na cara dele, na expressão dele, no gesto dele, na forma dele andar, na forma dele olhar para as pessoas que estão ali. Você já consegue identificar isso. Por quê? Porque está muito bem construído na cabeça dele. todos os objetivos, superobjetivos, tudo já está muito bem definido. Memória emotiva do ator, coloca aí, do ator, versus a memória emotiva da personagem. É assim, esse é um assunto mais profundo, né? Mas não é um assunto que a gente, só por ele ser mais profundo, que a gente vai deixar de lado. É bom a gente falar sobre isso agora, porque vocês já vão se familiarizando com a coisa. É um assunto polêmico também, porque tem muitas interpretações referentes a isso. Uns dizem uma coisa, outros entendem de outra forma. Eu vou passar para vocês o que eu aprendi, o que eu tenho aplicado com os atores com quem eu trabalhei, com quem eu trabalho, com quem eu vou trabalhar sempre, porque é uma coisa que tem funcionado sem problemas para as pessoas envolvidas no processo. O que que vem a ser a memória afetiva ou a memória emocional? Por exemplo, você passou por um trauma muito forte na tua vida. Então, digamos que aconteceu uma desgraça, uma tragédia na tua família, e isso acontece, faz parte, e é uma coisa que você não superou. então, você não fica lembrando disso o tempo todo. Você prefere não lembrar disso porque são memórias, são lembranças doloridas, são lembranças que machucam. Então, por exemplo, eu lembrar que o meu pai morreu adumpelado, quando eu lembro disso, eu sofro, eu choro, eu me emociono, eu não tenho controle sobre essa emoção que está me tomando conta. Porque a emoção é isso, você não tem controle sobre ela. Você não tem controle. Quando ela te pega, ela te pega e ela te derruba. Leva um tempo para você recuperar do baque. Só que muitos atores, muitas atrizes fazem uso desse recurso. só que pode vir a ser um problema. Imagina, toda vez que você for fazer uma cena, você lembrar de uma desgraça para você chorar em cena. Não é assim que funcionam as coisas. Você precisa ser técnico, você não precisa trazer a tua vida pessoal dessa forma para a cena. Muita coisa você traz naturalmente, claro, mas você não precisa trazer isso porque isso vai te provocar um desgaste muito grande. Teve casos de filmes, de atrizes famosíssimas, em filmes famosíssimos que quando terminou o filme simplesmente a atriz se matou porque não aguentou os problemas psicológicos que vieram depois. Uma série de fatores. O que é o que eu digo que seria o mais adequado? Eu não vou falar correto, que é uma palavra muito forte, mas eu vou falar adequado. É uma coisa que eu digo o seguinte, em vez de você trabalhar a memória emotiva do ator, ou seja, a tua memória emotiva, a tua memória emotiva, vão construir uma memória para a personagem que você vai interpretar. Então, você constrói a memória daquele personagem e você vai viver, você vai sofrer, mas na hora que o diretor fala corta, acabou. Tudo aquilo que você estava sentindo, aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza, ela vai embora. Porque você está trabalhando tecnicamente, você está trabalhando conscientemente, fazendo uso da tua imaginação, e isso não vai te afetar. Você constrói uma coisa e depois que você passar por esse processo, gravar todas as cenas, você tem que desconstruir isso que você construiu. São dois processos, um é o de construção, é de construir essa emoção e o segundo é o de desconstrução, desconstruir, desfazer, desmontar isso que você montou na tua cabeça. Para, obviamente, aquilo não ficar um trauma na tua vida. Você só usa profissionalmente, não vai te afetar na tua vida pessoal. E como é que isso acontece? A maior ferramenta do artista, eu falo do artista genericamente, é o ator, o atriz, o pintor, o cantor, enfim, seja ele que artista seja, é a imaginação. A imaginação é a maior ferramenta do artista. É ela que você vai usar para fazer o teu trabalho. Então, obviamente, você tem que aprender a usar essa ferramenta. E aqui, eu vou ensinar a técnica para desenvolver isso, para usar isso de forma correta, de forma adequada. Falar um pouco sobre programação neurolinguística. A programação neurolinguística, ou PNL, como chamam, ela diz o seguinte, aquilo que você consegue ver, visualizar, ouvir, e sentir imaginariamente, mas de forma mais intensa, mais viva e audível possível, acontece um fenômeno, um fenômeno muito curioso. O teu cérebro, ou melhor, eu vou dizer assim, que uma parte do teu cérebro não consegue separar, distinguir isso que você imaginou, ou que você viveu imaginariamente, tá? Da realidade objetiva. A realidade objetiva é essa. Eu estou aqui falando com vocês, eu dei um tapa na minha mão, que obviamente ardeu, e eu senti esse ardor. Mas isso foi fisicamente, foi na minha realidade objetiva. Agora, na outra realidade, que é a realidade imaginária, todos os cinco sentidos, você tem ele imaginariamente. Então, eu posso sentir o cheiro de uma comida imaginariamente. Eu posso sentir o gosto de uma coisa qualquer imaginariamente também. Eu posso ouvir um som imaginariamente. Eu posso sentir o vento batendo no meu rosto imaginariamente. eu posso sentir um tapa na minha cara imaginariamente. Tudo isso imaginariamente. Então, a programação de linguística diz que uma parte do teu cérebro não vai distinguir aquilo que você viveu imaginariamente da realidade objetiva. então, se eu der um tapa muito forte no meu braço aqui, e um tapa muito forte mesmo, que fique as marcas, e o fenômeno acontece. As marcas ficam. E olha que imaginariamente. Depende do nível de intensidade com o qual você faz o exercício. Correto? E para que isso? Qual a finalidade disso para a gente? Para que isso vai servir para a gente? Muito simples. você vai interpretar um personagem que o pai dessa personagem sofre um acidente, fica um tempo internado, sofre muito, e no final morre. Não é? E no final morre. Só que essas cenas não estão no filme, fazem parte da história do personagem. Ela só vai viver depois, ela fica com aquele trauma. Então, tudo que acontece, as coisas que acontecem, quando ela lembra, quando ela vir a lembrar desses fatos, ela vai sofrer, ela vai sentir dor. E você como ator, você não precisa pegar uma desgraça que aconteceu na tua vida para você sentir essa dor e para ter essa emoção em cena. Você pode criar essa dor imaginariamente para o personagem. Tudo questão de prática. é tudo questão de prática e não é difícil. Não é difícil. Você só precisa saber o caminho das pedras. que é isso. Amém. 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 Abertura